A câmera de segurança flagrou o bandido momentos antes do crime. Veja que enquanto caminha, ele leva a mão direita à cintura, onde está a arma. Ele sobe à rua, mas um minuto depois volta correndo. Segundo a polícia, este é o suspeito que atirou em duas mulheres, numa tentativa de assalto na cidade patriarca, região da Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Eu estava na minha casa almoçando quando eu escutei o tiro, mas eu imaginei que fosse brincadeira de criança, bombinha. Nunca imaginei que seria um tiro. As vítimas, identificadas como Mariana Carolina e Juliana, são duas amigas e estavam neste carro. Tudo aconteceu praticamente na frente do posto de saúde do bairro. Eu estava justamente no poço, pegando alguns medicamentos da minha mãe. Quando a gente ouviu os estampidos, até disse, para esse tiro, né? A pessoa falou, acho que não. Aí quando a gente deu uma olhada aqui fora, infelizmente tinha ocorrido. Ficamos preocupados, corremos até o poço, pedimos auxílio aos médicos daí, né? E prontamente vieram aí e prestaram atendimento até as duas moças que estavam aí. Datena, o carro onde as vítimas estavam, estava estacionado exatamente aqui, praticamente, em frente à casa onde a Juliana, a moça que estava no banco do passageiro, mora. Antes dela descer do veículo, um homem armado, que já havia passado por elas antes, retornou e anunciou o assalto. Ele exigiu que as duas descessem do carro, só que as portas estavam travadas e elas ainda estavam com o cinto de segurança. Se atrapalharam um pouco para descer e, por causa da demora, o bandido começou a atirar. O criminoso fugiu nessa direção sem levar absolutamente nada. Mariana, dona do carro, teve um pulmão e uma mão perfurados. Como estava em estado mais grave, foi socorrida pelo helicóptero Águia. Ela passou por cirurgia e não corre risco de morrer. Já a passageira, Juliana, baleada na perna, foi levada pelo resgate ao hospital da região. Perigo é iminente, né? Hoje em dia em São Paulo ninguém mais tem sossego.